Você que tem filho de 1 a 4 anos e que está matriculado em algum CI, em algum centro de educação infantil aqui de Três Lagoas, fique atento porque as crianças serão vacinadas contra polio dentro das unidades de educação. A campanha nacional de vacinação contra poliomielite já começou. E neste ano, o município de Três Lagoas não vai esperar que os papais e mamães levem os seus filhos às unidades de saúde. É a vacina que está indo até essa criançada, como explica a Raquel de Albuquerque, coordenadora do CI, Lilian Márcia Dias, a primeira creche a receber as equipes de vacinação. Extremamente importante, até mesmo porque a gente se trata de CI integral, as crianças ficam aqui o dia todo. Então isso é uma facilidade, eu acredito que para as famílias e quando a gente faz esse tipo de comunicação, a gente facilita essa divulgação e de falar que realmente é importante. Então elas mandaram carteirinha, tiveram que estar mandando autorização, inclusive até ainda agora a gente estava recebendo famílias para estar trazendo essa carteirinha e essa autorização assinada. O CI Lilian Márcia Dias, no bairro Santa Rita, tem 189 crianças de 0 a 3 anos de idade matriculadas. Justamente por conta da faixa etária, é que nem todas receberam a gotinha da polio. A vacina da campanha é para quem tem entre 1 e 4 anos de idade. Quem tem menos de 1 ano não foi vacinado, mas teve a carteirinha revisada, conforme explica a coordenadora da unidade de saúde, Hannah Kellen Mendes. Mesmo se trouxerem a carteirinha de vacina, se a criança não tiver na faixa para poder tomar as gotinhas, que é a vacina VOP, nós vamos observar, avaliar se tem atraso, mandar o bilhete para os pais para comparecer o quanto antes na unidade de saúde para atualizar. Sim, nós temos assim um déficit, esse atraso, nós precisamos corrigir o quanto antes, é importantíssimo atualizar a carteirinha de vacina das crianças, além de campanhas, nós estamos observando que não há o comparecimento para a vacinação de rotina, então a gente observa realmente atraso dessas vacinas. A campanha iniciou nesta terça-feira e o dia D será em 20 de agosto, mas até lá, outros CIs como este aqui vão receber as equipes de vacinação num trabalho de busca ativa. Então o pai vai receber um bilhete, o responsável pela criança vai receber um bilhete para que ele envie a caderneta da criança para a gente estar indo fazer a polioral, somente a gotinha. Caso essa criança esteja em atraso com as demais vacinas, nós estaremos colocando, anexando na carteirinha um bilhete para que ele procure a unidade de saúde para atualizar. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 95% deste público infantil. Entre as lagoas, são esperadas quase 7.500 crianças. Entre as lagoas, são esperadas quase 7.500 crianças.